Se havia uma verdade Nas mentiras que eu contei É que ela foi em minha vida A mulher que eu mais amei Tenho tanto amor pra dar pra ela Mas ela não quer saber de mim Fico no meu quarto só pensando Será que esse amor chegou ao fim? Te procuro no telefone o dia inteiro E uma voz que me atende me diz que você não está Mas no fundo eu escuto outra voz Sussurrando baixinho Se for ele peça por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela Me luto por favor Eu quero pedir outra chance E provar o meu amor Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vai, insista um pouco Fala pra ela Estão ficando louco De saudade dela De saudade dela De saudade dela Te procuro no telefone o dia inteiro E uma voz que me atende E uma voz que me atende me diz que você não está Mas no fundo eu escuto outra voz Sussurrando baixinho Se for ele peça por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela Um minuto por favor Eu quero pedir outra chance E provar o meu amor Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vai, insista um pouco Fala pra ela Que estou ficando louco De saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Acho que o seu coração Já não está mais comigo Estou fazendo o que posso Pra não te perder Ah, meu amor Porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração Tá querendo ir embora Às vezes sinto você Tão distante de mim Eu dava tudo pra ler Um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos Por que razão você anda assim Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa Mas tira esse medo No meu coração Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Essa chuva que cai cristalina Como o pranto do céu São meus olhos que imploram menina Volta logo pelo amor de Deus Falta tudo, sem você minha vida Tô perdido na solidão Labirinto de amor sem saída Prisioneiro do teu coração Como fugir, se eu sinto o teu abraço Ainda agarrável, meu pranto apagou Teus passos, não sei por onde Como fugir, como fugir Como fugir Tô preso nesta saudade Que você deixou Preciso da liberdade Pra encontrar o amor Que você levou Que você levou Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Você pra mim Vou fugir Se eu sinto o teu abraço Ainda agarrável, meu pranto apagou Teus passos, não sei por onde Como fugir Como fugir Tô preso Tô preso nesta saudade Que você deixou Preciso da liberdade Pra encontrar o amor Que você levou Que você levou Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Um desejo escondido nos olhos Uma vontade de se amar Um sentimento profundo Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade tão louca de se entregar Será que você quer? E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Perder És verdade de mim Sou parte de você Será que você quer? E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Perder És metade de mim Sou parte de você Não quero nem pensar Quem eu sonhei pra mim Não quero nem pensar Que eu sonhei pra mim E vai me dizer sim Não quero nem pensar Eu sou de você Que eu sonhei pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri